Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Anjos de gás, asas de ilusão, e um sono aldaz, vem com um balão. No ar, no ar, eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amar no fim, simplesmente o sol. Roque do bom, ou quem sabe já é, só tome som, vem mais, vem mais, o que sai de mim vem do prazer. De querer sentir o que eu não posso ter, o que faz de mim ser o que sou. É gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração. Mais alto coração. Viver, viver, e não fingir, esconder no olhar, pedir não mais, que permitir, jogos de azar. Caldo e o mar, sombras do porão, e o seu lugar, todo verão. Fugir, meu bem, é ser feliz. 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 Fugir, meu bem, é ser feliz.